Música Tem misericórdia de mim Eu não quero te entristecer pra sempre Tudo que eu não quero fazer, eu faço Mas tenho tanto amor por ti Tem misericórdia de mim Sabe, Senhor, eu não compreendo o meu modo de agir Se eu não faço o que é certo O que eu detesto, eu faço Isso não é bom pra mim Querer o bem está em mim Eu não posso entender Por que sou assim, desse jeito Conto contigo Pra me ajudar Quero ser fiel a ti Tem misericórdia de mim Oh, Deus Eu não quero te entristecer Pra sempre Tudo que eu não quero fazer, eu faço Mas tenho tanto amor por ti Tem misericórdia de mim Querer o bem está em mim Eu não posso entender Por que sou assim, desse jeito Conto contigo Conto contigo Pra me ajudar Quero ser fiel a ti Tem misericórdia de mim Amém Eu não quero te entristecer Pra sempre Tudo que eu não quero fazer, eu faço Mas tenho tanto amor por ti Tem misericórdia de mim Pra te servir Pra te adorar Estou aqui Oh, faz de mim uma bênção E uma bênção Em tuas mãos O misericórdia de mim Sem misericórdia de mim Oh, Deus Eu não quero te entristecer Pra sempre Tudo que eu não quero fazer, eu faço Mas tenho tanto amor por ti Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Oh, Deus Eu não quero te entristecer Pra sempre Tudo que eu não quero fazer, eu faço Mas tenho tanto amor por ti Tem misericórdia de mim 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 or expandir Tem misericórdia de mim